Chamamos aqui a doutora Sandra Antunes Siqueira, nossa representante na cidade de Volta Redonda e do Polo, que pega as cidades adjacentes, pelas ações e capacitações desenvolvidas no Polo 13, Crefito II homenageia pela capacitação em auriculoterapia com enfoque em introdução à medicina tradicional chinesa, fisioterapia no câncer de mama, manobras miofaciais manuais e instrumentais, órtese sob medida para membros superiores em termoplástico de baixa temperatura, ginástica laboral, atendimento semanal nas subsedes com orientações aos profissionais, entrega da carteira profissional, organização de muitos eventos para disseminar as benesses da fisioterapia e da terapia ocupacional, inserções na mídia local de valorização das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, encampando uma briga e um bom combate pelo aumento salarial e pelo respeito ao piso, o respeito ao piso das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, não só na cidade de Volta Redonda, como nas demais. O colegiado do Crefito II tem a honra de homenagear a doutora Sandra Antunes Siqueira, pela dedicação e carinho que empenha em sua representação, marcada pelo esmero e realização de inúmeros trabalhos, em prol da fisioterapia e terapia ocupacional no sul fluminense do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado.